Olá, ouvintes! Aqui é o Tenente Anselmo da Polícia Militar Rodoviária. Me dirijo a todos os motoristas que irão pegar as rodovias neste feriado prolongado do dia 12 de outubro. Para que possamos trafegar com segurança, chegar ao destino e retornar sem problemas, é necessário respeitar as leis de trânsito, observar o limite de velocidade para a via, não ultrapassar em faixa contínua, jamais beber e dirigir. Este que tem sido, e ainda continua sendo, um dos principais fatores de mortalidade no trânsito. Respeitar o espaço e a individualidade de cada usuário da via, respeitar os demais veículos. Respeitar a si próprio, seus familiares e amigos que aguardam pelo seu retorno. Só lembrando que quem for trafegar pela BR-354, próxima à Lagoa Formosa, Carmo do Paranaíba e Rio Paranaíba, a rodovia está em obras, a BR-354 está dotada do sistema de para e siga. Portanto, respeite e aguarde a sua vez. Redobrar ainda, a atenção em relação às placas de sinalização próximas às curvas, aos trevos, aclives e declives. Estes que são os locais campeões de acidentes. Podemos citar alguns pontos perigosos na nossa região. Então, eu cito aqui o KM-87 da BR-146, em Serra do Salitre, local que já vitimou muitas pessoas. O KM-5 da MG-187, próximo ao povoado de Salitre de Minas, sentido a Ibiá. Curva acentuada e muito perigosa, que já também ocorreu diversos acidentes. O KM-301 da BR-354, no município de Rio Paranaíba, que ocorre muitos tombamentos e saída de pista. A Polícia Militar Rodoviária deseja a todos uma boa viagem.